Você fica estressado com o consumismo, com o materialismo? Realmente quer parar com isso? Quer se livrar do ciclo de ficar comprando coisa, ficar exibindo coisa, mas acha que é um pouco difícil fazer isso? Bom, primeiro, você tem que entender a neurociência por trás dos nossos impulsos. Dinheiro Arata Em particular, você tem que entender o papel do córtex pré-frontal, da amígdala, da dopamina e da serotonina no impulso de comprar coisas para se impressionar, para se divertir, ficar buscando um status social mais alto e toda aquela emoção da experiência de compra. Nós também podemos comparar como é que os seres humanos são diferentes de outros animais, da maneira como é que nós consumimos. E também podemos encontrar algumas pistas de como é que nós podemos melhorar o nosso comportamento, observando algumas sociedades que são menos consumistas e até mais felizes do que a gente. Quando você entender como é que o seu cérebro funciona, vai ficar muito mais fácil. Então nós vamos aqui dar um passo a passo para entender como é que são todas as emoções que te conduzem a consumir, ficar comprando coisas que você não precisa e poder melhorar. Então hoje você vai dar os passos concretos para você tomar o controle da sua vida, se livrando desse consumismo, desse materialismo e encontrar atividades mais saudáveis, mais satisfatórias que te deixam feliz. Agora atenção a este material que não é um serviço financeiro. Leia, por favor, o aviso completo. O materialismo está relacionado com o córtex pré-frontal, a amígdala, a dopamina e a serotonina. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem estar motivadas pela necessidade de adquirir bens materiais, adquirir riqueza. O materialismo está relacionado com a atividade em algumas áreas do nosso cérebro e a liberação de alguns neurotransmissores. A gente aqui vai se concentrar em quatro elementos. É o córtex pré-frontal, a amígdala, a dopamina e a serotonina. No nosso curso de inteligência da Atacademia, nós vamos fazer todas as atividades interativas que você precisa para realmente entender como é que funciona o seu cérebro e utilizar a neurociência para viver uma vida melhor. Você pode visitar o endereço arata.se barra inteligência para desbloquear a sua primeira aula agora. O córtex pré-frontal é uma área do cérebro que está envolvida na tomada de decisões, no controle dos nossos impulsos. Uma atividade baixa no córtex pré-frontal pode levar a compras impulsivas, o consumo excessivo. Isso indica que pessoas com menos atividade nessa área do cérebro estão mais propensas a comprar coisas que elas não precisam e elas sentem uma dificuldade maior de resistir a esses impulsos. A amígdala é uma área pequena do cérebro que se ocupa do processamento emocional. Quando você tem mais atividade nessa área do cérebro, você fica mais sensível a emoções como a inveja, ganância. Isso te leva a um maior desejo para você adquirir bens materiais. e buscar por riqueza. A dopamina é um neurotransmissor que se encarrega do prazer, da recompensa. E quando tem dopamina sendo liberada no cérebro, ela é associada a sentimento de prazer, de satisfação. E isso vai te levar a um desejo de você ir atrás de bens materiais, de riqueza para você poder experimentar esses sentimentos. Já a serotonina é um neurotransmissor que se encarrega da regulação do estado de humor. Um nível baixo de serotonina pode estar relacionado a sentimentos de insatisfação e aí uma busca por bens materiais para trazer um pouquinho de alegria. Níveis baixos de serotonina podem te levar a um comportamento impulsivo, uma necessidade de uma gratificação, uma satisfação imediata. É muito interessante isso, pensar como é que o nosso cérebro, os hormônios que são liberados, podem influenciar o nosso comportamento, a nossa tomada de decisões, nossos desejos. É importante você estar consciente disso, dessas possíveis influências, porque no fundo, no fundo, nós somos seres vivos e temos aí mecanismos de sobrevivência muito parecidos com os de animais. A essência do materialismo é que as posses nos ajudam a sobreviver e a prosperar. No caso de seres humanos, o consumismo até nos ajuda a definir a nossa identidade. Nós não somos tão únicos, porque quando você olha, até os animais demonstram um certo comportamento materialista. Não é que eles são consumistas iguais a seres humanos, como a gente entende materialismo, mas quando você para para observar, animais coletam, acumulam e defendem os próprios recursos como uma maneira de sobrevivência e de reprodução. As abelhas coletam néctar e pólen para poder alimentar as colônias e protegem ferozmente essas colmeias contra estranhos. Os esquilos enterram nozes, sementes, para poder armazenar comida para os meses de inverno. Os corvos usam ferramentas como um tipo de recurso para conseguir comida e depois até acumular para um uso posterior. Chimpanzés também coletam, acumulam nozes, diferentes tipos de alimento, até defendendo as suas reservas de alimento de outros chimpanzés. Veja, todo esse comportamento, ele está motivado pela necessidade de garantir acesso a uma fonte de alimento confiável, principalmente em momentos mais difíceis, períodos de escassez de alimentos. Tem também um outro exemplo muito interessante, que são os pássaros jardineiros. São aves exóticas, conhecidas pelo ritual bem elaborado de cortejo. Elas decoram os ninhos com objetos coloridos, bem chamativos, conchas, flores, penas. E aqui, nesse caso, não é tanto com relação à busca de sobrevivência através de comida. Esses objetos são usados como recurso necessário para poder se exibir, ter sexo e reproduzir. Então, seja através de néctar, nozes ou objetos coloridos, é muito claro, os animais valorizam certos recursos. Eles estão dispostos a fazer um grande esforço para adquirir e proteger esses recursos. Então, o comportamento deles a gente pode interpretar como uma forma de materialismo. Mas é muito importante entender que no materialismo tem muito mais do que apenas essa aquisição de recursos. Nós, seres humanos, usamos uma dinâmica social muito mais complexa. Temos camadas de significado que estão associadas às nossas posses. Objetos têm um valor simbólico. Podem representar até mesmo o nosso status, a nossa identidade, transmitem mensagens, emoções. Veja, por exemplo, uma pessoa que vai e compra um carro de luxo. Por que ela faz isso? Para mostrar a riqueza. Ela compra um presente para alguém. Por quê? Para mostrar o carinho, o afeto, a apreciação. Essas posses podem ser usadas para demonstrar uma mensagem, um valor social. Até uma declaração política, uma expressão de fé religiosa. Veja, não estamos falando aqui apenas de dinheiro. Você pode decidir boicotar uma empresa porque você não concorda com os valores daquela empresa. Você pode até optar por pagar um preço até mais alto, mais caro, por um produto ou serviço de uma outra empresa que você realmente admira, que você se relaciona. Um presente que custou 10 dólares, equivalente a 10 dólares, se ele foi cuidadosamente pensado, bem escolhido, ele vai ser mais valorizado, mais apreciado do que você chegar para a pessoa e dar uma nota de 20 dólares ou um cartão de presente. Por isso, apesar dos animais compartilharem alguns aspectos, alguns comportamentos parecidos com os humanos, a motivação, o significado que está por trás de tudo isso é bem diferente. Os animais estão apenas querendo adquirir recursos para sobreviver e se reproduzir. Seres humanos estão usando objetos materiais por uma variedade de razões, incluindo até mesmo uma parte que define quem nós somos no mundo, uma parte da nossa identidade. Por isso é importante lembrar que materialismo é um assunto, é um conceito complexo. Apesar da forma como seres humanos e animais acabem expressando o materialismo de uma forma diferente, ambos valorizamos os recursos, estamos dispostos a fazer um grande esforço para adquirir e proteger esses recursos. Agora a gente vai se concentrar nas possibilidades que nós temos enquanto seres humanos de conviver, lidar com o materialismo de maneira diferente. Então a gente vai examinar diferentes sociedades ao longo do tempo e do espaço. O consumismo tem estado presente desde a antiguidade. É parte da nossa natureza humana valorizarmos os bens materiais, a gente vê provas e evidências disso lá na civilização suméria, que floresceu na região do atual Iraque, 4 mil antes de Cristo. Os sumérios avalorizavam já o ouro, a prata e metais preciosos como símbolos de riqueza, símbolos de poder. E eles conseguiram desenvolver todo um sistema avançado de comércio. Os antigos egípcios também davam muita importância a bens materiais, a riqueza. Lá você vê os faraós, membros da elite, que eram até enterrados com tumbas cheias de ouro, joias, outros objetos de valor. Também naquela época os antigos gregos valorizavam bens materiais, riqueza. Tinha aquela filosofia do hedonismo, que dizia que o importante é o prazer e a busca da riqueza material, esses eram alguns objetivos de vida. Os romanos também valorizavam bens materiais e riqueza, eles tinham uma sociedade toda estratificada, diferentes camadas sociais, e os bens materiais eram considerados uma maneira de você demonstrar quem você era, qual era o seu status, qual era a sua posição social. Olha, o consumismo está presente milhares de anos já na nossa história e não vai para lugar nenhum, vai continuar com a gente. A gente não está cada vez mais livre da busca de bens materiais, a gente usa os bens materiais para definir que nós somos na sociedade. Agora a pergunta que fica é a seguinte, será que essa realmente é a melhor maneira da gente ir atrás de uma vida plena, uma vida feliz, uma vida realizada? O cérebro humano tem limites, por isso que ele usa o materialismo para viver melhor dentro de uma sociedade complexa. Talvez você esteja se perguntando por que essas civilizações lá do passado já demonstravam sinais de materialismo. Porque quando a gente fala assim, materialismo, consumismo, nós pensamos que é um problema hoje, da sociedade moderna, dos dias de hoje. Mas Thalia, tem uma explicação lógica para tudo isso. É o seguinte, para que a sociedade consiga interagir, lidar com estruturas complexas com muita gente, é necessário dar significado. Porque o cérebro humano tem uma limitação na quantidade de relações que a gente consegue processar. Tem um conceito que se chama número de Dumbar. Ele foi desenvolvido pelo antropólogo Robin Dumbar. Ele sugere que o tamanho de um grupo social estável tende a se limitar em cerca de 150 indivíduos. Para que a gente consiga se organizar em grupos maiores do que isso, a gente começa a criar alguns atalhos, algumas regrinhas gerais, algumas heurísticas que dizem rapidamente quem é quem. Aí que os objetos começam a dar significado ao que nós fazemos, quem que nós somos. Aí vem objetos, posses, joias e roupas. Tudo isso é usado como símbolo para representar rapidamente o status social de alguém, a riqueza econômica de alguém. Isso ajuda a diferenciar os indivíduos dentro de um grupo maior e cria todo um sentido de pertencimento, identidade e integração. Então não se trata apenas de bens materiais. A gente está usando aqui uma linguagem simbólica, rituais, tradições. Tudo isso para dar significado, para fomentar essa coesão social. Então a razão pela qual a gente viu aqui diferentes exemplos de civilizações antigas para ajudar a entender e aceitar o fato de que essa tendência ao materialismo é uma tendência natural. Não tem nada de errado com isso. Nós, seres humanos, estamos selecionados, programados para ser assim. A busca pela riqueza material tem sido parte da natureza humana já há milênios. Agora, será que isso realmente faz sentido? Será que é essa chave para a felicidade? Como é que a gente define aquilo que realmente vale a pena, que é valioso? O que é bobagem? O que é uma tendência passageira? Quais são as consequências que existem em uma sociedade que é impulsionada pelo consumo? O que isso vai ter de impacto na nossa saúde mental? É muito importante fazer esse tipo de pergunta. São perguntas difíceis para a gente reavaliar o valor que nós damos às coisas materiais. Por isso que no próximo episódio, na nossa série Dinheiro Arata, veremos diferentes sociedades de hoje, atualmente, como é que elas lidam com o materialismo de maneira mais saudável. É preciso reconhecer o papel do córtex pré-frontal, da amígdala, da dopamina, da serotonina e tudo isso no nosso comportamento impulsivo, no nosso consumismo. Quando nós entendemos a neurociência por trás dos nossos desejos, aí sim nós podemos tomar o controle e mudar o nosso foco dessas posses materiais, para a gente colocar o nosso foco em aspectos que tenham um sentido maior, um significado mais importante na nossa vida. Com uma visão dessas limitações que o nosso cérebro tem. Por exemplo, essa ideia do número de Dumbar, a gente consegue tomar melhores decisões que nos aproximam de uma vida que tem mais significado, que tem mais sentido. Você pode se juntar a nós agora, numa aula magna sobre inteligência, para entender um pouco mais sobre todo esse processo e fazer o seu cérebro funcionar para você. Você pode visitar o link arata.se barra inteligência. Conhecer como é que funciona o seu cérebro é o mais importante que você pode fazer hoje. Tchau, tchau.